Bom, você viu na reportagem do Edson, nós acabamos de mostrar como a internet pode ajudar muita gente, abrindo a janela do mundo. Mas é bom tomar cuidado, que ela também pode causar muita dor de cabeça. Mário, um dos exemplos mais famosos é o da atriz Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas divulgadas na internet. O caso foi parar na polícia, gerou muita discussão e mesmo sem querer, a atriz acabou batizando. Uma lei que entra em vigor hoje. Bom, essa lei tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para roubo de dados particulares. É essa lei aí, ó. O que muda daqui pra frente? Quem nos ajuda a entender é o advogado e presidente da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, doutor José Vitor Lopes. Doutor José Vitor, prazer em recebê-lo aqui, muito obrigado. Vamos explicar aqui. Até então não era crime, qualquer um podia invadir, teoricamente, não havia nada que tipificasse. Exatamente. O que significa tornar crime? Tornar crime significa você ter uma previsão legal. No Brasil, ninguém pode ser punido sem que haja uma previsão. Algo dito em lei especificado. Proibido fazer isso. Proibido fazer isso. Então, como vai se dar a prática? E com uma pena. Com uma pena específica. Que é a punição. Que é a punição. Nesse caso, a pena qual é? A pena, nesse caso, ela vai variar de poucos meses, três meses, até dois anos, dependendo do ato praticado e contra quem ele foi praticado. E multa. E multa. E multa. Exatamente. Pelo que eu pude observar, nós temos ali, invadir o dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Isso me obriga a ter um mecanismo de segurança? O que é esse mecanismo? Se você for analisar a lei, ela fala também o seguinte, de computadores conectados ou não na internet. Então, se o teu computador não estiver conectado na internet, mas tiver uma senha para acesso, este é um mecanismo de segurança. Sim. Se ele tiver um antivírus para barrar a entrada de intrusões, não aceitas, é também um outro mecanismo de segurança. É necessário. A minha senha bancária não é um mecanismo de segurança? Para barrar o acesso à rede do banco, não à tua rede privada. Sim, mas então o banco vai poder entrar como acusando o Estado do crime. Exato. Por isso que a lei está mal redigida. Aí vem a crítica da ordem. Por que isso? Porque a lei só defende computadores conectados ou não à internet que tenham mecanismos de segurança. Quer dizer, é como se eu tivesse esquecido de trancar a porta da minha casa e quem abrisse a porta porque não tenha... Você assume o risco... Simplesmente não é crime invadir, roubar tudo. Em um país onde vigora a lei de Gerson, né, deixar a porta aberta não é o melhor procedimento. Não dá para levar dinheiro no bolso, senão está aberto e tem que costurar o bolso. A mudança de cultura se faz necessária. Então, ter a senha no Wi-Fi de casa, não deixar aberto aos vizinhos, é uma questão cultural. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, uma senhora de 70 anos de idade foi acusada de ter baixado, por exemplo, pornografia. Ela nunca acessou esse site. O que aconteceu? Alguma pessoa acessando a sua rede teve acesso a esse conteúdo. Poderia ter exposto menores, famílias e tudo mais. Como ela não tinha nada que a proteger... Exatamente. Ela acabou. Então, por exemplo, a discussão do marco civil da internet vai por essa linha. Preparar aqui e dizer quem tem a responsável pela guarda das informações por registrar os acessos às outras bases de dados. Muito bem, doutor José Vitor Lopes. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Almoço e nos ajudado a esclarecer. A disposição sempre. Um abraço.